Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma dica para vocês e vim falar um pouquinho sobre esse produto aqui, que é o repelente de insetos infantil, dessa marca aqui, Cheirinho de Bebê. Algumas pessoas me perguntaram se a Ana Luísa tomou vacina de febre amarela e se eu passo repelente no corpinho dela. E sim, a Ana Lu tomou a vacina da febre amarela e eu também previno as picadas do mosquito com esse repelente aqui, que é o Cheirinho de Bebê. E assim gente, eu acho que o repelente é super importante não só para esse mosquito em si, que é o mosquito da dengue, o transmissor da febre amarela. Então, com essa onda de mosquito aí, é claro que a gente se preocupa mais e fica mais atento ao uso do repelente. Mas esse repelente eu já uso a Ana Lu há muito tempo, já faz um tempão, já que eu uso esse repelente aqui. Ele é pequenininho, como vocês veem, ó, aqui tá escrito 100ml. Ele é pequenininho e rende bastante, já faz um tempão que eu tô usando ele. Foi bem antes desse surto de febre amarela. Agora, com esse surto de febre amarela, né, aí eu tô usando mais ainda, apesar dela ter tomado a vacina. Mas é sempre bom se prevenir, né gente? E assim, ele é um repelente específico para bebê. Aqui, o nome da marca é cheirinho de bebê e ele tem um cheirinho bom mesmo, tá? Não é um cheirinho de colônia, perfumado, nada disso, mas é um cheirinho gostoso. Não é um cheiro forte, não é um cheiro enjoativo, o cheirinho é bom, tá? E ele tem uma textura diferente. Quando você passa na mão e passa direto no... Esfrega na mão primeiro, né, eu faço assim, eu não coloco diretamente na pele da Ana Lu. Eu espirro na minha mão, aí eu dou uma esfregadinha e passo nela. Ele é meio lisinho, ele parece que você tá passando hidratante na pele. Fica uma pele lisinha, macia, não sei explicar, mas tem uma textura gostosa. Ele não é em creme, não é nada grudento. Ele é uma aguinha mesmo, que parece que tem um sabãozinho, eu não sei o que que é. Mas... peraí. Deixa eu passar o... Barulho da moto. Pronto. Então, ele tem uma consistência legal e quando a gente espalha na pele do bebê, ele fica lisinho. Ai, gente, esse barulho de moto, desculpem, que eu tô aqui na loja e aí passa carro aqui na frente o tempo inteiro. Mas então, voltando. É um produto bom, é um produto específico pra bebê, não tem nenhuma contraindicação, tá? Claro que você vai fazer um teste antes, você vai pegar um pouquinho, vai passar na pele do bebê, espera uns minutinhos pra ver se vai causar alguma vermelhidão, se vai ter algum tipo de irritação, pra ver se o bebê não tem alergia ao produto, tá bom? Ele já vem com esse pumpzinho aqui, ó, pra espirrar, que é mais fácil. Ele é pequenininho, cabe em qualquer lugar, eu trago pra loja todo dia. Uso com a Ana Luísa em casa, que lá em casa tem bastante pernilongo também. Aqui na loja também. Na verdade, eu comprei esse repelente antes dessa coisa toda de febre amarela. Eu comprei ele porque aqui na loja tem bastante pernilongo. E também teve um tempo que tinha bastante formiga, de vez em quando a Ana Lu aparecia com as marquinhas, umas picadas. E aí eu precisei comprar e foi super útil, ajudou muito, gente. Todo dia que a Ana Luísa dorme, eu passo nela, mesmo se ela tiver de calça, eu passo nos dedinhos, no pé, em qualquer lugar exposto eu passo, porque os pernilongos encontram, gente, o lugar que não tá coberto. E vai lá e pica a bichinha. Eu fico morrendo de dó porque a noite ela não dorme direito. Ela se coça inteira e fica toda vermelha, porque ela tem alergia à picada de mosquito. Então, esse repelente é muito bom. Super recomendo pra vocês, tá? Ele é pequenininho, 100ml, específico pra bebê. Tem um cheirinho bom. E o Thiago que comprou pra Ana Lu logo, quando a gente veio aqui pra loja, eu acredito que ele foi 20, acho que 20, 21 reais nessa faixa, tá? Não é um repelente super baratinho, mas é um produto bom de qualidade, tá? E aqui, quando a Luísa tem dado super certo, ele que eu uso já faz um tempo. Como eu falei pra vocês, ele é pequenininho, mas ele rende bastante, que já faz um tempo que eu comprei. E ele deve estar na metade, mais ou menos, tá bom, gente? Então, essa é a dica que eu queria trazer pra vocês. Pra quem me perguntou se a Ana Luísa usava repelente, é esse aqui que ela usa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se vocês usam algum outro tipo de repelente ou já usaram esse daqui, coloquem aí nos comentários e não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau e até o próximo!